E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estamos num ponto absurdo desse canal, rapaziada, isso mesmo Estamos nesse momento aqui ao vivo no Facebook, sim, se você não conhece o Facebook, é o lugar onde eu faço lives todos os dias, mano Facebook, o link tá aqui na descrição, por isso do layout aqui, a galera comentando aqui embaixo no chat, compartilhando aparece aqui embaixo também Mandando estrelas também aparece aqui, curtindo a página aparece aqui em cima o nome, então se você não curtiu a página ainda, clica no link Curte a página que seu nome vai aparecer aqui em cima também, e é claro, você vai aparecer na live, participar da live e ainda pode vir aqui pro canal como um vídeo, beleza? É isso, mano, lives só no Facebook E agora vocês do Facebook aí, vocês do Facebook, mandem muita mensagem no chat, compartilhem demais no chat E também mandem aí estrelas, mandem mensagem de apoio, porque agora vai ser demais E mostrem aí pro pessoal do YouTube que aqui no Facebook o negócio tá zica demais e que vocês são absurdos de zica, mano, beleza? Então é isso, mano, vamos lá então, todo mundo junto, porque agora é um momento importante Estamos com 5.979 troféus Exatamente há 23, acho que há 23 troféus abaixo do meu recorde na história do Clash Royale Que foi na temporada passada, com 6.002 troféus Podemos, se ganhar agora, podemos bater aí mais de 6.002 troféus Bater o 6K e bater mais do que 6.002, que é o recorde da minha história no Clash Royale Bom, a gente tem também aqui um prêmio pra coletar, que é esse baú lendário Tem também aqui uns outros baús também E é claro, a gente vai fazer isso juntos agora, aqui ao vivo no Facebook E aqui no vídeo no YouTube, beleza? Bom, vocês aí já podem mandar hashtag eu acredito aqui embaixo Porque eu quero saber quem tá acreditando que nós vamos conseguir a vitória agora Vamos lá então, partir agora pro jogo, porque é o que interessa Todo mundo, mensagem e pensamento positivo pra dar certo Essa é a vitória, mano Partiu, meu amigo, é agora Aqui no Clash Royale, mano Pegamos o Loki do Blood and Steel Vamos lá então, é agora, hein Agora é a hora Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então vamos ver aqui, ó Sai com um deck, uma mão meio complicadinha, né Mas podemos rodar o deck aqui com flechas E vou ter que rodar, que senão vai dar muito ruim pra gente Vai dar muito ruim pra gente Vou já com golem aqui E é golem contra golem Duas partidas que eu joguei agora há pouco com golem Eu ganhei deles Então a possibilidade é boa A minha mão é que não veio tão boa Vamos ver se a dele veio boa mesmo Porque a minha não veio tão boa Mas vamos lá, vamos pra cima Vamos lá, a gente precisa usar o nosso Hum, ele tem ali pra travar Vamos usar aqui nosso tornado pra mandar lá pra outro lado Já bateu, boa Boa, boa E a gente vai precisar agora defender, né Defender tudo isso daí Vamos lá, vamos ficar de olho Vamos lá, vai destruindo ali Beleza, ele deu dano na nossa torre E nós não demos dano Mas não tem problema A gente vai aqui, ó Pra jogar sem fizeira Conseguimos ativar a nossa Ele pegou as tropas ali Mas não pegou o Mega Servo Tá bom Ficou ali sem tropas Agora a gente tá com a rotação um pouco melhor E temos aí a torre ativada Pra ajudar a bater no golem Se precisar ou no que vier Então agora a ideia é tentar fazer o combo Que a gente precisa Pra levar vantagem Vamos lá Ele vai fazer também A ideia é se ele vai colocar o golem na frente Lá na frentona Ou lá atrás Ele colocou lá atrás Vamos lá também Vamos lá também Vamos na Na ideia dele Ele tá esperando tudo Ele tá esperando eu fazer Pra poder fazer também Então vamos ficar ligado Vamos ficar ligado nisso aí Vamos lá Já botar o lenhador aqui Eu precisava do meu relâmpago Pra falar a verdade Eu precisava do meu relâmpago Vamos puxar pra trás Puxar pra trás ali Pra não dar dano nenhum na torre Ele também não tá dando dano lá também Mas tá bom Não tem problema Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Tá jogando bola de fogo ali Eu vou precisar usar O meu relâmpago Pra poder ajudar também A defender isso aí Já passou o bebê dragão Vamos colocar mais um golem agora Bater uma vez ali Eu vou precisar do meu relâmpago Pra poder acabar com a bruxa Com a Com a A fornalha E também dar dano Na torre Vamos ver se agora a gente consegue fazer isso É o que eu queria Eu queria fazer isso Vamos lá então Botei meu lenhador Vamos ver se vem ali A fornalha de novo Já veio Vou dar o dano lá Vamos dar o dano lá E agora a gente tenta fazer isso daí Já colocamos ali Já foi pra torre Nosso Nosso golem Já foi pra torre Agora a gente tá com bastante coisa ali Já passou ali algumas coisas Vamos ver O golem tá batendo ali bastante Vai dando dano Vamos ver se vai dar bom isso aqui Vamos ver se vai dar bom isso aqui Já joguei minhas flechas ali Já foi a flecha O alineador Batendo Nossa senhora É muito dano É muito dano ali Vamos colocar nosso golem aqui Pra proteger também Agora nossa mão ficou favorável Pode ser Essa é a chance Essa é a chance Essa é a chance Vamos lá Vamos esperar pra ver Que vai dar bom ali Ou não Já botei meu Meu bebê dragão Se ele botar a bruxa ali Vai dar bom Vamos botar relâmpago ali Agora relâmpago ali Já deu ali Já tá indo Vamos levar essa partida Meus amigos Flechas em cima de tudo Não tem mais como Levamos Ganhamos Yeah Moleque 28 troféus E com isso Batemos 6.007 troféus Liga Nova liga alcançada Molecotes Muito bom Conseguimos Bater a meta E que beleza Meus amigos Que beleza Meus amigos Chegamos Finalmente chegamos Aos 6.000 troféus Bati o recorde De troféus Na minha vida No Clash Royale 205 pessoas Na live Muito obrigado Por todo o apoio também Quero só ver O que vocês falaram Nesse vídeo Eu vou ver depois o vídeo Vou ver os comentários No chat Quero ver todo mundo Comemorando Chegamos A 6.007 Troféus Ao vivo Que da hora Conseguimos Conseguimos A força estava ao nosso lado Vamos então Resgatar aqui A recompensa Do mago Que a gente ganhou Vamos abrir Esse baú da coroa Aqui também Ufa Essa foi bom Eu falei Golem contra golem Eu não perco Golem contra golem Eu não perco Ah mano Carta lendária Manos Ganhamos Carta lendária No baú da coroa É pra coroar mesmo Teremos duas lendárias Neste vídeo Olha que doideiro Que a Supercell fez Mandaram estrela pra mim Deixa eu ver Pelo menos aqui Quem foi Que mandou as estrelas Ai deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu quero ver quem foi Que mandou Foi Lucas Alves Parabéns meu parceiro Obrigado de coração Lucas Alves Ele mandou aí Parabéns meu parceiro Ele é o cara Da live Neste momento O cara da live O cara da live Do 6k Muito obrigado Valeu mesmo E olha Conseguimos aí Uma carta lendária Galera Comenta aí embaixo Qual a carta lendária Vocês acham que vai vir Neste baú Põe assim ó 1 Que é o baú da coroa E põe a carta lendária E o baú Número 2 Você põe a outra carta lendária Que vai ser o baú lendário Que eu vou abrir Então vamos lá Vamos Eu vou chutar uma aqui também Vou chutar tronco Tronco hein Vamos ver se eu vou conseguir É agora Já foi Vamos lá Vamos ver qual vai ser Lendária 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 Fantasma real Mano Fantasma real 5 barra 20 5 barra 20 Tem muito ainda Vai poder ir pro nível máximo Mas tá bom Fantasma real Ganhamos Presentinho da supercell Por ter chego aí O máximo De troféus da minha vida E bater isso ao vivo Mano Olha que da hora Vamos então resgatar também O prêmio aqui O baú lendário Agora sim Coloca o número 2 E qual a carta lendária Você acha que vem Eu vou achar que agora Vem o mago elétrico Beleza Vamos lá então Comentem aí Pra eu saber Vamos lá Cliquei Coletando Carta lendária Pra gente Vamos lá Partiu 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 Lendária Cemitério Mano Mais um cemitério 9 barra 20 Eu ganhei 3 cemitérios No desafio que teve Do cemitério Agora ganhei mais uma Quarta Eu tava com 5 Já tô com 9 Mano É muita coisa Bom Conseguimos aí o cemitério Também O cemitério Fantasma real 6.007 troféus Agora a meta É 6.300 É isso 6.300 Que é a meta Que é grande campeão A meta agora é grande campeão Moleque Agora a meta mudou É grande campeão Chegamos já no nosso recorde Da história do Clash Royale Tá aqui 6.007 troféus 6.007 troféus O recorde da temporada 6.007 troféus Na temporada atual E o recorde Da temporada anterior E também Da maior temporada Na minha história 6.002 Ou seja Estou com 6.007 troféus Já estou acima Do que eu Precisava Ou Queria estar Nesse momento Porque eu quero pegar 6.300 Quero chegar Na grande campeão É isso Grande campeão Grande campeão 6.300 Bom A gente vai acompanhar isso Juntos Juntos E Shellonau Aqui no Facebook Em live Também gerando vídeo Para o Youtube E no Youtube também Para quem está assistindo Um abraço a todos Beleza Bom Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou até aqui Muito obrigado a todos Que estiveram Deu certo Foi muito bom Então é isso mano Deck Para chegar a 6.000 Troféus Esse aqui Golem Bebê dragão Bruxa sombria Lenhador Mega servo Tornado Flechas E relâmpago Tudo isso Ao vivo Com vocês Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Demais Que vocês tenham conseguido Ter uma ideia De como eu consegui Chegar nos 6.000 Troféus E para a gente Poder conseguir Chegar juntos Mais longe Quem sabe Na grande campeão Eu acredito Então é isso Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Muito obrigado a todos Que deram like Que comentaram na live Que foram lá Para o Facebook Para curtir Você não foi ainda? Está perdendo tempo Vai lá para o Facebook E curte a página Para não perder as lives Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Um abraço a todos Falou Fui